Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal de Xavier Tech E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um monitor portátil super barato do AliExpress Um monitor que é abaixo de 50 dólares e caso chegue a remessa conforme ainda compensa você pegar Que ele tá na faixa de 150 reais quando tá em promoção E quando não tá, ele tá ali na faixa de 200, 220 Mas é um monitor sensacional, você pode levar pra qualquer canto Você quer transformar o seu console em um console portátil Qualquer canto que você for levar, algum outro aparelho, até mesmo notebook Quer ter uma tela secundária, ele também vai servir E é um monitor de 11.6 polegadas, ele tem uma resolução HD E cara, pelo preço tá sensacional um monitor portátil como esse Vou mostrar pra vocês aqui o unboxing, chegou pra mim rapidamente e incrivelmente sem taxa E a caixa dele é bem grandinha até E eu me surpreendi bastante com o que ele entrega por esse preço Então realmente é um monitor aquele lá que você diz de custo-benefício Pra quem quer um monitor portátil levar pra qualquer canto e instalar qualquer lugar que você queira De repente você vai numa festa de família, o pessoal vai utilizar a TV Se tá levando seu videogame pra jogar no seu canto, você leva um monitorzinho desse e já resolveu Então é realmente muito bom e já vai ajudar bastante também a galera que faz live E quer utilizar um outro monitor pra ler o chat Cara, sensacional Então bora ver o unboxing e comentar um pouquinho mais sobre ele Opa, 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 você tá querendo economizar e ainda não conhece cuponomia? Sempre que você for comprar alguma coisa online, você consegue economizar com a extensão do cuponomia no seu navegador Fora que também tem o aplicativo de celular, onde você consegue o cashback e pegar o seu dinheiro de volta O cuponomia é uma plataforma parceira de mais de 2 mil lojas Onde vai te trazer o cashback voltando uma parte do seu dinheiro com uma porcentagem que vai ser mostrada E também você consegue economizar através de cupons que eles mesmo apresentam assim que você tem a extensão do seu navegador ou o próprio aplicativo O dinheiro volta pra você de forma simples, assim que você ativar a extensão do seu navegador Toda vez que for fazer alguma compra online e for vinculado com cuponomia Você consegue o cashback, que é o dinheiro que vai voltar e você pode estar sacando pra sua conta bancária E a gente também conta com o bônus do Indique e Ganhe Assim que você indica alguma pessoa pro cuponomia e ela gastar no mínimo 50 reais Utilizando e economizando também já com a plataforma Você irá receber 5 reais de volta e a pessoa que também está utilizando mais 5 reais Então todo mundo está ganhando nessa E esse link de indicação é muito simples de gerar no painel da cuponomia Vou deixar o meu link aí embaixo pra vocês Onde a gente consegue gerar e também está pegando como referência Eu vou estar ganhando esse cincão se você estiver utilizando e você também Então continuando as indicações, todo mundo sai ganhando Então vem economizar com cuponomia E aí 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 Bom pessoal, como vocês podem ver aqui depois de ter ligado ele, instalado tudo bonitinho Ele tem algumas regulagens também, a gente pode trocar entre a entrada USB tipo C e HDMI Porque ele vem já ao cabo USB tipo C Para algumas pessoas que tem, por exemplo, um aparelho da Samsung e tem acesso ao Samsung DeX Você pode estar colocando a tela do seu celular direto no monitor para dar aquela expansão Isso também é bem bacana e utilizar como se fosse o celular como PC Uma função bem legal dele também Outra função bem legal, na lateral dele tem uma alavanca E essa alavanca você pode tanto estar aumentando o brilho dele E também diminuindo e aumentando o volume Porque ele sim tem alto-falante, não é tão alto assim É um alto-falante básico, dá para escutar as coisas assim até deixando ele no máximo Mas não é lá o mais alto possível, beleza? Porém, no monitor dessa faixa de preço portátil, ter alto-falante já é bom demais Eu coloquei ele para testar o God of War, tá pessoal? Está rodando ali do PC, conectei tudo certinho para rodar direto dele A resolução máxima que esse monitor entrega é de 1366x768 Que seria a resolução HD e a frequência de Hz seria de 60, tá pessoal? É um monitor que é LCD, não vai esperar um tipo de tela como se fosse um IPS nem nada É o mais basicão mesmo, até porque a faixa de preço dele é a mais básica possível E cara, ele entregou um desempenho bem legal, tá pessoal? E o que eu não esperava que ele viesse é que seria todos esses cabos, né? Tudo certinho, USB-C, HDMI e entre outros também E você pode ver que também veio esse suportezinho azul Que dá para você estar deixando tanto ele no modo paisagem ou retrato, né? Isso é bem legal Eu imaginei que ele não veria nenhum suportezinho Mas ele veio sim esse suporte azul Onde ele está nesse exato momento que vocês estão vendo na gameplay Para jogos, cara, está sendo bem legal a experiência, né? Até porque ajuda a questão dele ser HD Então não pesa tanto na placa de vídeo Ou se você for utilizar num notebook, por exemplo, mais básico Então isso é bem legal, bem interessante mesmo, né galera? E ali tem essa questão da gente estar sempre regulando o alto-falante Ou até mesmo o brilho Então ele é bem completinho por essa faixa Eu consegui jogar diversos jogos sem perda de imagem Nem nada de atrapalhar, né? Acontecer alguma coisa De repente a pessoa fica com o pé atrás por ele ser tão barato assim Imaginar que não vai durar muito tempo com a tela ligada e já desligar E cara, o que estava fornecendo energia para ele Eu estava utilizando esse cabo USB-C para fornecer energia direto do PC, galera Numa entrada do painel frontal do gabinete Já forneceu energia o suficiente para colocar ele ali tranquilamente, tá? Então ele não precisa você colocar nenhuma fonte de alimentação muito potente nem nada, tá? Se for colocar aqueles carregadores de celular já vai servir muito bem No caso, os de 5V, não aqueles turbo nem nada, tá? Porque você pode até acabar queimando ele Colocar um muito potente Então bem básico Até porque para fornecer energia só precisou colocar o USB diretamente no PC E conectar o USB-C na outra ponta direto no monitor e pronto, tá? Lembrando que ele não tem uma bateria de você tirar o cabo Ele continuar dando imagem, não Você tem que estar sempre mantendo ele direto na tomada Ou direto no PC ali, beleza? Para não ter nenhum problema E se você usar notebook, é direto no USB também do notebook, né? O que você imaginar aí Para estar sempre mantendo ele com a tela ligada, galera Então eu gostei bastante desse monitor Foi uma experiência bem bacana, assim De eu estar fazendo uma importação Esperando uma taxa por conta do tamanho da caixa E não foi taxado E lembrando também que ele declarou o valor de 15 dólares, né? Que não foi o valor que eu paguei Ele declarou um valor menor E se fosse taxado ia ser bem tranquilo mesmo Então foi uma das melhores compras que eu fiz no AliExpress aí Que eu gostei bastante, assim, pelo custo-benefício Realmente muito bom Vai me auxiliar bastante Para caso eu precise viajar alguma coisa assim Ter um monitorzinho secundário sempre comigo Um outro ponto positivo aqui É caso você queira assistir algum filme Alguma série Ele vai entregar uma qualidade legal, né? Qualidade pelo menos HD já é o suficiente aí nessa faixa de preço Então eu gostei bastante aqui deixando Um vídeo meu rodando Mudando as janelas Tudo bem, tranquilo mesmo E um dos pontos mais importantes Para a galera que quer utilizar suporte Ele tem sim as furações Ali na parte de trás Só não sei dizer para vocês Se é o padrão VESA, tá? Porque até mesmo no anúncio Não tem essa informação Sobre qual o tipo de suporte que é concreto, né? Mas ele tem sim as furações Depois tem que ver qual o tipo de suporte Caso você queira colocar no suporte articulado, por exemplo E que nem eu havia comentado com vocês Por ele ser um painel LCD, pessoal Assim que você já mexe um pouquinho para o lado Um pouquinho para o outro lado Você já não enxerga direito a imagem Então você tem que estar sempre reto Olhando de frente com ele, tá? Para você não perder tanta qualidade ali E não ficar a imagem distorcida Quando você está longe dele, entendeu? Então só para deixar bem clara essa questão Mas nessa faixa de preço, cara Está sensacional Gostei muito Indico para vocês Um monitor fenomenal Bom, pessoal Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Resumindo aí Um monitor é um monitor Por R$150 Se você conseguir pegar na promoção Está muito bom o preço E se caso você esteja vendo o vídeo Já está funcionando Remessa conforme Se tiver o ICMS de 7% Ainda vale a pena sim Esse monitor Porque ele está abaixo de R$50 E não vai ter aquela taxa abusiva De 60%, mais 17% E não sei o que E vai ficar muito mais caro Se fosse, né? Mas só com o ICMS Ainda acaba valendo a pena Um monitor bem bacana O link dele vai estar aí na descrição Não esquece de deixar o like Zão, se inscrever e ativar o sininho Os grupos de promoção A gente já indica monitores como esse Bem baratinho Com cupom Vai estar aí Telegram, WhatsApp e Discord Onde você consegue economizar E também tem o Cuponomia Que é parceiro do canal O link vai estar aí embaixo Lembrando para vocês aí De sempre estar economizando com a gente Certo? Então é isso, pessoal Até a próxima É nóis, ele falou E fui Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho